O ano tá chegando ao final. E aí você tá aí pensando, né? Bom, podemos finalmente respirar fundo e relaxar. Afinal de contas, o ano está se encerrando. Não é isso, Márcia? Hum, hum. Não é não. Olá, queridos. Tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô por aqui hoje pra conversar com vocês um pouco sobre as influências que teremos predominante nos últimos dias do ano. Mais especificamente, nos dias 25, 29 e 30. Até o dia 26, eu cobri nas previsões da semana. As do dia 29 e 30, eu vou cobrir nas previsões da semana que vem. Mas eu acho que valia a pena ressaltar esses três aspectos que vão acontecer no céu esses três dias pra deixar vocês de sobreaviso sobre o que lidar com o que vocês podem vir a lidar nessas épocas festivas. Primeiramente, se você é novo por aqui, já chega, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá uma olhada nas previsões que eu fiz pra todos os signos e ascendentes pro ano de 2022. 2022, tá? Tudo aqui pra você. Quero lembrar também que tenho um planner astrológico que lancei, que tá com uma promoção maravilhosa de Natal, que eu, se fosse você, não perdia. E quero te convidar a visitar a minha página no Instagram, onde eu publico dicas diárias de astrologia com o céu do dia, além de publicar conteúdo astrológico, que é bem legal também. Bom, agora que o recado tá dado, vamos falar do que eu vim aqui pra falar pra vocês. Primeiro, dia 25 de dezembro, a gente tem a segunda conjunção entre Vênus e Plutão. Essa conjunção vai acontecer entre Vênus e Retrógrada, e Plutão a 25 graus de Capricórnio. Dia 29 de dezembro, a gente tem Mercúrio conjunta a Vênus e Retrógrada a 24 graus de Capricórnio. E no dia 30 de dezembro, a gente tem Mercúrio conjunta a Plutão a 25 graus de Capricórnio. Presta atenção como esses graus aí estão repetidos, né? Primeiro que estamos falando de três conjunções, segundo que estamos falando de graus 24 e 25, né? Em três dias diferentes. Por isso, esse vídeo me pareceu necessário. A segunda conjunção entre Vênus e Plutão, ela vai trazer à tona algo que já se manifestou anteriormente, no dia 11 de dezembro, e que só vai ser finalizado no dia 3 de março, quando eles se encontrarem pela última vez. Pode ser que lá para 29 de janeiro, quando Vênus ficar em movimento direto, algumas questões envolvendo relacionamentos, valores e autoestima já estejam mais claras para a gente, mas ainda vamos estar num período aí meio que de amarrar pontas e concluir as coisas. acho que a gente vai ter uma oportunidade de colocar em palavras o que a gente precisa que mude, o que a gente precisa dos nossos relacionamentos, das nossas parcerias, da maneira como a gente é valorizado, das trocas, em termos de reciprocidade na nossa vida, a gente vai conseguir talvez colocar isso melhor em palavras, porque Mercúrio vai estar envolvido ali também, passando por esses graus 24, 25. Então, enquanto a gente estiver fazendo esse processo de revisão de Vênus retrógrada, e enquanto a gente estiver escavando, como gosta Plutão, todas as questões associadas a amor, dinheiro e valores, a gente vai ter Mercúrio ali que vai ajudar a gente a ver um pouco melhor as coisas, vai esclarecer um pouco mais as coisas para a gente. Acho que as revisões, os atrasos e as demoras não vão ser questões tão invagas e indefinidas como muitas vezes acontecem nas retrogradações. Acho que aqui as coisas vão ser mais claras e a gente vai ter informação concreta com o que trabalhar. Mercúrio aqui pode se manifestar literalmente como mensageiro, pode ser um amor do passado, pode ser uma atração enlouquecedora, pode ser o seu parceiro atual, pode ser um consultor financeiro, porque Vênus fala de dinheiro também, pode ser um amigo que de repente te fala alguma coisa que te gera um insight, pode ser qualquer pessoa que diga algo que efetivamente te convide a olhar mais a fundo para essas questões venusianas que estão sendo revisadas. Muito provavelmente a mensagem vai ser algo desconfortável ou desafiadora, ainda que possa haver um aspecto tentador sobre ela. E é aqui que o valor da mensagem reside. Ou pode ser que você, de repente, receba essa mensagem, alcance esse conhecimento, alcance esse insight através da sua própria pesquisa, através das suas próprias reflexões, através de um acesso às suas memórias, a coisas que de repente não estão tão visíveis para você. Acho que vai ter a questão desafiadora da mesma forma, porque você vai estar descobrindo algo sobre o que você ama ou sobre o que você tem. E aí, se a mensagem fosse bacana, alegre, feliz, talvez você não se sentisse tão compelido a olhar mais a fundo. E a gente tem que lembrar que Plutão é o rei do submundo, no submundo está minério, está o ouro. Então, é quando a gente cava debaixo da superfície que a gente encontra as coisas que têm realmente valor. A gente vai ter a lua do dia 25 ao dia 26 de dezembro, entre as 5 da tarde do dia 25, até as 5 e meia da manhã do dia 26 de dezembro, ela vai estar em Virgem, vai estar fazendo um trigono com Mercúrio, com Vênus e com Plutão. O que vai adicionar aí uma energia de ajuda, de colaboração. Lembrando que uma lua em Virgem, ela está regida por Mercúrio, que está envolvida aí nessa conversa entre Vênus e Plutão. Então, aqui, pode ser mais fácil durante esse período, 25 e 26 de dezembro, tarde e noite de 25, madrugada de 26, pode ser mais fácil conversar sobre necessidades, sobre sentimentos, mesmo que a gente, no processo, a gente esteja ali fazendo essa reflexão e mexendo naquele lodo todo ali, né? Então, vamos focar, porque a lua está em Virgem, vamos focar no que ajuda, no que contribui, no que favorece, né? Então, vamos nos perguntar ou perguntar ao outro como a gente pode melhorar a situação, que soluções práticas podem ser aplicadas e usadas para resolver a questão. Então, se a gente estiver descobrindo algo que não é agradável, encarar como uma limpeza o processo, se a gente estiver preparado para ter uma conversa difícil, né? Usar a praticidade da lua em Virgem para poder colocar as coisas em seus lugares, ao invés de ir por conta do romance, da atração venusiana, né? A lua vai estar fazendo uma oposição a Netuno e aqui a influência de dissolução de Netuno pode ser utilizada de uma maneira favorável para nos ajudar a liberar sentimentos, liberar apegos, liberar emoções e aceitar perdas que são irreversíveis. Porque, no fundo, no fundo, Vênus e Plutão falam de perda, né? É uma perda que dá lugar a um algo novo, mas é uma perda, é um processo de perda. É importante a gente notar que quando o Mercúrio retrógrado, mais para frente, no dia 28 de janeiro, voltar a fazer conjunção com Plutão, então, quando o Mercúrio direto, né? No dia 11 de fevereiro, fizer a última conjunção com Plutão, a gente vai estar revisitando essa situação do dia 25, tá? Do dia 25, 29 e 30. Essa situação vai voltar à tona, então, nos dias 28 de janeiro e no dia 11 de fevereiro, tá? Então, aqui a gente vai ter, talvez, discussões mais pesadas, mais análise, mais revelações, né? E Vênus, neste mesmo período, no dia 11 de fevereiro, ela vai estar se aplicando a uma conjunção com Marte em Capricórnio, nos graus 13 e 14. A conjunção exata vai ser no dia 16 de fevereiro, no grau 16. Então, a conclusão em fevereiro vai ser orientada por uma compreensão ou revelação final combinada com uma união entre ação e a atração, ou seja, a Marte, aquilo que eu faço, Vênus, aquilo que eu atraio ou desejo, né? Então, acho que todo esse processo de revisão, ele vai levar, né? Ele vai culminar, ele vai concluir com algo que vai finalmente unir aquilo que a gente quer e aquilo que a gente faz para conseguir aquilo que a gente quer. É uma manifestação física, Capricórnio, daquilo que a gente deseja. São ações bem-sucedidas. Então, o resultado de fevereiro, do que está marinando esse mês, deve ser bastante positivo desde que você trabalhe dentro das regras de Plutão. Ou seja, aceite mortes necessárias, seja muito verdadeiro no que diz respeito à catarse, à liberação, daquilo que já não serve mais, daquilo que está desatualizado na nossa vida e desde que você abraça aquelas verdades que são brutalmente honestas. Devido à retrogradação de Vênus, né? E as influências transformadoras de Plutão, o que você pensa que você quer agora pode ser bem diferente do que você vai saber, com certeza, que você quer em fevereiro. Você está preparado para essa possível revelação? Bom, quem tiver qualquer coisa entre 24 e 27 graus de Ares, Câncer, Libro ou Capricórnio e entre 13 e 16 graus dos mesmos signos vão ser mais afetados fortemente por toda essa energia. Bom, veja esse vídeo, tome notas no seu Planner, não esquece de se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito e fica ligado porque essa semana tem coisa rolando que vai desenrolar ainda até Fevereiro. Um beijo para vocês!